Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre dos Programas. Eu me chamo Jean Carlos e hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí que estão querendo fazer a desinstalação de alguns programas do computador e não conseguem tentar entrar pelo menu aqui, iniciar, adicionar, remover o programa por aqui. Se você tenta por aqui e não consegue, tem alguns programas que por aqui você não consegue. Esses programas aqui são vários, certo? Mas tem alguns aqui que você não consegue desinstalar. A nossa solução está aqui. Vou deixar o link na descrição, vocês vão vir aqui, nesse site aqui, vai descendo aqui para baixo. Você tem três opções aqui para download, tá? Você vem nessa daqui, ó, que é gratuito, tá? Aí pode baixar a versão portável, ou portable, né? Então você clicou aqui, ele já vai oferecer para você o PRO aqui, mas já vai baixar para você aqui do lado esquerdo, ó. Correto? Feito isso, vocês vão fazer o quê? Vão abrir a pasta que ele fez o download, vão extrair ele, ou abrir ele e executar aqui dentro mesmo. É o que eu vou fazer, ó. Entra aqui e executa o programa. Dá um OK. Aqui o que acontece, gente? Ele vai abrir todos os programas que você tem no seu computador, tá? Então eu vou minimizar aqui para vocês entenderem. Então aqui são os programas que vocês têm instalado no seu PC, correto? Vou fechar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vamos olhar aqui os programas que vocês têm aqui no seu computador. Você pode vir aqui em app do Windows, aqui onde eu estou com a setinha. Clicou aqui, ele vai ler todos os programas que você tem no Windows, tá? Vamos tentar desinstalar esse programa aqui, que é a Cortana, que não tem jeito de desinstalar nem a pau. Então, vamos lá. Clicou em cima dela, com o botão direito, você vai clicar em install. Ele vai perguntar se você quer um ponto de restauração. Vou dar um avançar. Feito isso, espera um pouquinho que ele vai fazer a desinstalação para você. Ele vai abrir aqui o PowerShell. Normal, tá? Ele vai só poder fazer a desinstalação. Feito isso, vocês colocam aqui, escanear. Aqui, gente, vocês clicam em selecionar todos que são os arquivos dela que estão aqui. E, delete, sim. Simples assim, tá? Ela já não está mais no seu computador. Cortana já não pertence ao computador mais. Mas vamos supor que você queira desinstalar um outro programa qualquer aqui. Vamos desinstalar esse Office aqui, ó. Esse daqui você consegue, mas tem outros programas aqui que você não consegue desinstalar, correto? E isso daqui serve para qualquer programa, tá, gente? Vou desinstalar um outro aqui para vocês verem. Vamos desinstalar esse daqui. Clica com o botão direito. Uninstall. Continue. Ele vai fazer a leitura aqui da mesma forma. Já está fazendo a desinstalação aqui, ó. Você está vendo que ele está aqui, ó. Está perguntando se eu quero. Se eu quero fazer realmente deletar o programa e seus componentes. Sim. Ó lá. Pode ver que ele já sumiu daqui. Você dá um OK. Aí você dá um processo aqui para poder limpar o registro, tá? Você dá um scan. Ele vai fazer o quê? E essa parte, ele vai pegar todos os registros aqui, ó. Da onde ele deixa que faz a instalação e vai deletar para você, tá? Então, select o alto. Ele vai selecionar todos. Delete. E depois, sim. Feito isso, é só fechar o programa. Ou se você quiser desinstalar mais qualquer coisa. Só que tome cuidado, gente. Porque aqui ele desinstala qualquer programa mesmo, tá? Então, se você vir aqui e desinstalar o Edge, não tem problema. Mas se você desinstalar qualquer outro programa que você não conhece, ele faz parte do Windows, vai corromper seu Windows, tá? Então, tome cuidado no que vocês vão desinstalar. Mas pode desinstalar o Edge, pode desinstalar a Cortana, pode desinstalar o que vocês quiserem com esse programa aqui. Qualquer coisa, ele desinstala para vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. E caso eu conseguir ajudar, aqui do canal, deixa um like ou um comentário. Se inscreva no canal para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Bom, gente, que Deus abençoe todo mundo. Tenha uma ótima semana. Valeu! Tchau! Tchau!